O que é o movimento? O que é o movimento? Só que assim, em 2007, não falava muito tempo, um militante somente por ajudar os familiares da chacina da bachada a se organizarem, no dia 10 de dezembro, dia dos direitos humanos, às 6 da manhã, dia dos julgamentos dos cabeças do Felipe, recebeu uma ligação para ficar em casa cuidando da família. Eu estou falando de 2007, estou falando de 87, quando lá na área do, não posso falar o nome, apesar que está morto, na área do Alexandre, os caras queimavam corpos dentro do forno da padaria para desconfigurar, descaracterizar a pessoa. Então, eu acho assim, a gente tem nossas dificuldades, nossos problemas, mas eu acho que a gente avançou consideravelmente, não só a Baixada Fundense, o Brasil como o todo. Talvez a gente tenha avançado ou menos, e aí os problemas vão mudando. Hoje nós temos um problema de só ter 1% de vagas na Universidade Pública daqui. Na década passada, a gente não tinha nenhum porcento. Então, que bom que nós temos esse problema. Eu acho o seguinte, a gente tem, nessa perspectiva, a criação desse país, mais um fórum, quanto mais que é, melhor. Inverter as pautas, e aí utilizar a imprensa, utilizar os meios de comunicação, as redes sociais, é o nosso papel de inverter o que o Alexandre falou aqui, da agenda negativa da Baixada Fluminense. Eu acho que ele é mais destrutiva do que a própria violência mental, porque destrói a estima daquele garoto que sai de casa, e quando sai, é para fazer besteira. Ele não tem uma outra perspectiva. E aí você tem, eu sempre falo isso do professor Alexandre Fortes, tem dois Alexandres aqui e dois professores, então deixa eu identificar o Alexandre Pai e Fortes. O Alexandre Fortes, não é que esse movimento vai ser a salvação da Baixada Fluminense. Mas é a luz que a gente tem de apontar, e a universidade, ela tem essa capacidade de ser agotinadora, de ser o dínamo de fomento e de ser proputora dessas questões positivas. Então, assim, quando a gente pensa aqui nesse movimento de fórum, pensa intensificar as discussões e as ações das pautas que foram colocadas aqui, é uma das melhores formas de enfrentamento. Porque, assim, daqui a duas semanas, daqui a duas semanas, provavelmente vou fazer uma pauta numa TV internacional. Qual é a pauta? Mostra a Baixada. Então, o cara lá na Arábia recebeu trabalho com o cara dos Estados Unidos para me achar aqui na Baixada Fluminense, para ter uma pauta sobre isso. Então, assim, a gente tem que inverter. Ao mesmo tempo, a gente tem que aproveitar esse momento para perguntar para levantar uma hora só. Temos problemas? Nós temos alguns avanços aí também. Então, acho que utilizar e promover todos, acho que todos nós, como oradores, como cidadãos e cidadãos, tem esse dever que ninguém está aqui se tivesse o pensamento de uma sociedade melhor. Entendeu? E enquanto o golpe comunista, o grande golpe comunista não vem, a gente vai mandar os coxinhas fazer a transposição do Rio, lá no São Francisco, do Gulak, lá no Nordeste, a gente tem que enfrentar o que tem aqui, né? Enquanto essa grande revolução não vem, agora falando sério, enquanto a gente não consegue fazer a grande revolução social que a gente quer ter, vamos fazer as nossas revoluções por dia. desde que eu deixei de querer fazer as revoluções por dia, a gente conseguiu uns avanços bem legais. A gente conseguiu até, talvez, salvar algumas vidinhas, né? Não uma cravidinha da morte, mas uma da vidinha da morte e vida, da falta de perspectiva. E esse instrumento maravilhoso, o golpe aqui, eu acho que assim, eu acho, sem nenhum puxa-saquismo, ser desconsiderada coisa importante, principalmente a história da igreja católica, aqui na Baixada Fluminense, em que eu tive que contar de mandar o Brasil pela boa causa, e todos tinham a referência aqui na igreja, principalmente na figura do Dom Adriano, como essa figura de resistência, como esse marco positivo da Baixada, a universidade, ela, eu acho, pode se transformar, ela já é, mas pode se transformar ainda mais nesse arco, desse marco positivo, desse aglutinador e catalisador dessa coisa boa, das coisas positivas da região da Baixada Fluminense. É isso aí, gente. Obrigado.